Boa noite, amor de Deus Vamos se levantar de pé Você que está na sua casa Se levanta de pé também hoje Para adorar o Jesus Você vai mostrar o seu coração E deixar o Espírito Santo Nessa hora você Fecha os olhos Coloca o amor de seu coração Voce o pensamento para Jesus Porque essa noite A gente quer ver os pais Somos entregar diante de Senhor Nessa noite nós queríamos Jesus Somente em ter amado E estamos aqui para te servir Estamos aqui para morrer em Barcelona Estamos aqui Jesus A cada dia para ouvir a tua voz E que hoje Jesus o chama Para que você venha louvando ele E dê-me sua melhor operação Jesus Jesus, hoje estamos aqui Nessa noite A cada dia que Deus tem um conto conosco Nós precisamos dar o nosso coração E nos postar a diante de Jesus Que hoje Jesus Nós não queremos pedir Mas nós queremos somente agradecer Por tudo o que o Senhor faz Em nossas vidas E por tudo o que o Senhor vai fazer Hoje nós queremos agradecer Hoje nós queremos agradecer Hoje nós queremos agradecer Obrigado Por cada dia nos chamar De fim Obrigado Por cada dia O Senhor está conosco Então nós queremos dar o nosso obrigado A ti Jesus Nós queremos a cada dia Somente estar com nossas vidas Somente a diante de ti E nós queremos gastar Nossas vidas Para glorificar o seu nome Então essa escolha Que a gente fez De servir Foi a melhor De todas as nossas vidas E nós queremos poder te honrar Nós queremos poder A cada dia Jesus Está sendo santo Está sendo separado Sabemos que não é fácil Mas Jesus Que o Senhor possa Estar sobre nossos corações Em um grande dia Para que nós possamos Resistir Para as forças do mar Resistir As emoções Resistir Ao erro Então que hoje você Me dá a presença Do Senhor Jesus Diga Pai Eu quero somente servir Que hoje você Me dá a presença De Jesus Eu digo Jesus Eu estou aqui Pai Somente para te adorar E a Bíblia diz Sobre o mar E Marta João 12 Versículo 2 Diz Fizeram Pois ali Uma cena E o mar E o seu filho Lázaro E o irmão Se sabe A mesma Com ele Então ali Tomando a vida De um guento De nada Puro De muito preço Fungiu os pés De Jesus E enxugou os pés Com suas cabinas E encheu-se a casa Cheia de um guento Então um dos discípulos Judas Iscariotes Filho de Simão O que a luta Aí disse O que não vendeu Este guento Com trezentos dinheiros Com nossos Dossos pobres Aqui Marta Estava sendo Acer Estava sendo Certo Mas Maria Pegou o melhor Que ela tinha E ofereceu Para Jesus Maria pegou Ali A um valioso E ela não Não ligou Para importância Ela não ligou Para o valor Porque ela estava Ali Sentindo Deus Mas ela queria Somente agradar Este Jesus Então com seus próprios Cabelos Ela foi Sentindo Para Jesus E os discípulos Olhando O que o Judas Falou Mas por que você Não Tem promissão Deu Os pobres O que ele via Em alto Valor E quer dizer Mas para Jesus Nós temos que dar O nosso melhor Muitos querem Somente O milagre De Jesus Mas a cada dia Não quer dar O melhor Para ele Muitos querem Receber tantas Coisas De Jesus Mas não Pega o melhor Que ele tem E doa Para Jesus E Maria Ela deu o melhor Para Jesus Então que nesta noite Você possa dizer Pai Eu quero dar O meu melhor Para o Senhor A minha melhor Oração Eu quero dar A minha melhor Oferta Eu quero dar A minha melhor Oração Eu não quero Somente Jesus O milagre Mas eu quero Jesus Abençoar Eu quero Que ele Abençoar Sua casa Eu quero Cada dia Ser o melhor Certo Assim que o Pai Estava cedo Ela estava Abençoar Para Deus Então que nesta noite Você possa Abençoar Jesus Eu quero Ser o melhor O melhor Para ti Jesus Eu quero Cada dia Jesus Poder entrar Na tua presença E sentir A tua glória Eu não estou aqui Só pelo milagre Mas eu estou aqui Jesus Quinte anos Eu não estou aqui Só em busca de bênção Mas eu estou aqui Para ser E mostrar E dizer Jesus Como eu preciso Do Senhor Como eu preciso Da tua glória Então que nesta hora O que você vai Declarar Através desse louvor É você dizendo Jesus Eu preciso De ti Eu preciso Cada dia Dar o melhor Se até hoje Eu não estava Dando o meu melhor Diante de ti Eu quero Se você me perdoe Me faça Mãe Porque eu quero Jesus Poder entregar Tudo que eu tenho De o que eu tenho Mais valor Eu quero entregar Nosso Senhor Para te Purificar Para te Amar Jesus Então que você Posso declarar Entregado Jesus Diga Se comigo Muitos Querem Suas mãos Nós Só queremos Os seus pés Muitos Querem Suas mãos Nós queremos Ser Os seus pés Muitos Muitos Querem Suas mãos Nós Só queremos Os seus pés Muitos Querem Suas mãos Nós queremos Ser Os seus pés Muitos Querem Muitos 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 Querem Suas mãos Eu só quero Seus pés Muitos Querem Muitos 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 Querem Muitos 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 Amém. 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 O meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus. Amém. Agradeçoメ constitution te acordeim. Amém. 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 Nós vamos levar a nossa oferta de amor ao Senhor. Amém. Amém. Diante do trono de Senhor. A canção fala assim ó. Se não for pra te adorar, por que eu nasci? Se não for pra te servir, por que que eu estou? Amém. Então vamos dar o nosso melhor no nome de Jesus. Aplausos a Jesus. Aplausos. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é o que falta para nós A cada dia Buscar esse Jesus de todo o nosso coração Porque no momento que nós buscamos O reino resta apresentado E muitas vezes estamos Perdendo esse valor Esquecemos que buscamos o reino de Jesus Ele vai descer com o resto Então nessa noite aqui Jesus eu peço Que o Senhor venha fazendo de nós O melhor melhor durador Ele gosta que a gente venha novamente Precisar de ti Não do seu pai Mas precisar de Jesus Porque eu falo Nós precisamos de ti Então declare comigo Preciso de ti Preciso do seu Que levanta meu coração Preciso de ti Que levanta meu coração Como a coça nasceia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso me crer Não vai haver me existir Me suba o meu amor Mas o ar é o meu Espírito Preciso de Ti Diga distante de Ti Distante de Ti, Senhor Não vale a pena Não vale a pena Existir Escuta 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 o meu amor Mas o ar é o meu Espírito Preciso de Ti Não posso esquecer Não posso esquecer O que você fez a canção de mim 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 Me amar, me amar, afastar os sonhos, mas hoje eu sou desse mundo feliz. Me amar, me amar, me amar, afastar os sons! Não vai acelerar, escuta o meu amor Mas o ar é um desligido, vencido de ti Que só eu te, que só eu te dizer Não posso me perder, não há nada bem Não vou acelerar, escuta o meu amor Mas o ar é um desligido, vencido de ti Minha vida, vem quase Minha vida, vem pensando me arrasar de ti Minha vida, vem quase Minha vida, vem quase Senhor Mas eu não posso existir Ajuda-me Senhor Eu quero permanecer Eu quero permanecer Eu digo a Deus Eu quero permanecer Eu digo a Deus Eu quero permanecer Desistir As suas mãos As suas poderosas mãos Delas Aleluia Eu quero permanecer Eu quero permanecer Eu quero permanecer Boa noite Você abra a sua Bíblia Lá em Daniel 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 capítulo 2 Porque nós estamos aí chegando na reta final Da nossa caminhada Da nossa caminhada de 21 dias E esta mensagem aqui de Daniel Falou fortemente ao meu coração E eu creio que vai falar também ao seu Em nome de Jesus Capítulo 2 de Daniel Em nome de Jesus Em nome de Jesus Capítulo 2 de Daniel Em nome de Jesus Se você tiver alguma dificuldade Só pedir aos irmãos Eles ajudam vocês Em nome de Cristo Olha só o que diz O versículo 20 Em diante Diz assim E falou Daniel E disse Seja bendito O nome de Deus Para todos sempre Porque dele É a sabedoria E a força Ele muda os tempos E as horas Ele remove reis E estabelece reis Ele dá sabedoria Aos sábios E ciência Aos inteligentes Ele revela o profundo E o escondido E conhece O que está em trevas E com ele Mora a luz Vamos dar uma paradinha aqui A Bíblia diz Se você leu Alguns dos versículos anteriores Que Deus estava Revelando os segredos A Daniel Eu disse nos cultos anteriores Que o segredo você conta Para quem irmãos? Para qualquer um? Você conta para aquela pessoa Que você tem o que? Confio? Confio nisso E a palavra de Deus Diz então aqui Que Deus estava Se revelando a Daniel De uma forma ímpar E ele então Nos demonstra Como é que nós devemos Nos aproximar de Deus Como é a Deus Eu preciso disso Não a Bíblia diz Que ele começou A engrandecer O nome do Senhor Busque isso de Deus Pastora Como assim? Eu tenho que me aproximar De Deus De que forma? Abrindo o nosso coração E reconhecendo A potência Do nosso Deus A grandeza Que ele realmente Ele diz O grande é o Senhor Exaltado O nome do Senhor E ele começa a dizer No versículo 21 É ele que muda os tempos As estações São ele que muda Eu até brinquei Com o culto da tarde Que antes mesmo É hoje Antes mesmo Do dia de hoje Muitas pessoas Entraram lá Para ver O clima Como é que seria Né? Ah Vai ser uma liberatura Muito baixa Pastor E a tarde Até tem sol Que ninguém esperava E há muita gente Assim Ah mas como é que se vê Nossa mas o tempo Já mudou Ele diz aqui Que ele muda os tempos Ele muda as horas Mas com o intuito De nos abençoar De nos proteger De nos livrar E ele diz mais ainda Que em versículo 22 É onde eu quero chegar Ele revela O profundo E não adianta Por mais que a pessoa Não se queira Deixar ser conhecida Deus já conhece E diz que ele conhece O profundo E o que está escondido Aquilo que talvez Ninguém sabe Ninguém entende Mas você sabe E Deus também As vezes são sentimentos Que vão aflorando No nosso interior E que nós vamos Deixando tomar conta De uma tal maneira Que se torna Uma proporção tão grande Por mais que as pessoas Ao nosso lado Não consigam enxergar Deus está perto Ele diz Ele diz que nada Fique oculto Que não venha a ser o que? Revelado Não adianta nós tentarmos Ocultar algo do Senhor Porque ele nos conhece Ele esquadrinha os nossos rins Os nossos pensamentos E ele diz aqui Ele revela o profundo Talvez aquilo que você nem imagina Que talvez nem passou Pelo seu conhecimento Pela sua mente Ele revela O profundo E o escondido Olha a continuação Ele conhece Quem está na vida Ele sabe Quando nós estamos Andando na luz E quando por algum motivo Deixamos No mundo espiritual Não existe a meia luz Ou é luz Ou é trevas Não existe Ah, eu sirvo a Deus Mas Deus sabe Diz Não Ou eu sou Ou eu não sou Eu não posso ficar Em cima do muro Indeciso na minha fé E quando ele diz Que ele conhece O que está em trevas Ou seja Obscura os nossos olhos Mas ele sabe Que é necessário O seu tirado O que nós precisamos Sempre colocar Para que a luz dele Entre nós Verdadeiramente Ele diz que também Com ele está a luz Com ele mora a luz Não existe outro meio Outra solução Outra maneira De vivermos uma vida Com as bênçãos de Deus Se não estivermos na luz Ele diz Que nós somos Alunos deste mundo Mas quando é que eu passo A ser luz de Deus Quando eu começo A brilhar Sobre o brilho da palavra Sobre aquilo que as escrituras Verdadeiramente dizem Ao meu respeito Coloque o seu coração Não existe nada Que Deus não conheça de você Não existe nada Não existe nada Que possamos omitir Dos olhos de Deus Mas pastora Tenho certeza que tem Irmãos Se tem alguma coisa Eu tenho dito isso Já há algum tempo aqui Me perdoe Se eu tenho sido Tá chativa Mas às vezes é preciso E várias vezes Até a pessoa despertar Se tem algo Que vai desabonar A sua fé em Cristo Que vai te envergonhar Deixe isso hoje Para que mais à frente Essa condenação Não esteja no dia Porque nós não sabemos O dia de amanhã Ah pastora Mas eu estou me preparando Para o dia de amanhã Eu já tenho que estar preparada Eu tenho um costume em casa Minha vida é um pão Um corrido De estar ali para cá De ali para cá Então o que eu faço Sabe Sabe Se eu chego das sete tarde Alguma coisa nesse sentido Eu chego em casa Eu já preparo Já deixo preparado Tudo Para dormir Roupa Tudo certinho Parece Meia doutrinada Não Porque é a minha maneira Não Já sei Eu já dei Antes de deitava O que eu vou vestir O que eu vou colocar Eu já deixo Separado Deixa o lado Ah isso aqui Que eu vou colocar Isso aqui que eu vou usar Isso aqui que eu vou levar Isso aqui que eu tenho que fazer isso Depois que eu alvo Eu estou sossegada Eu já me preparei Para o dia seguinte Nós temos que nos preparar Para essa visitação de Deus Porque nós não sabemos O dia e a hora Que ele vem A Bíblia diz Que ele virá Como um ladrão Na noite O que é isso? Ladrão Você sabe a hora que ele vem? Ele bate na sua porta Dona Maria Tudo bem? Boa noite Hoje eu roubei A dona Benedita Do lado Amanhece a sua casa Por favor Deixe a porta aberta Para que não precise Atrapalhar o seu sono É assim que ele acha? Não Você não está preparado Você não espera A pessoa não espera Ela nem imagina Talvez Se aquilo possa acontecer Na vida dela Na casa dela Irmãos E nós temos que estar Preparados Para essa visitação Ele diz que ele revela O profundo E o escondido Mas para que? Para nos envergonhar Não Para que nós Comecemos então Andar em luz Porque ele mora na luz Ele é a luz Ele é aquele que pode Endireitar os nossos caminhos Que se encontram Tóbitos Quando o Espírito de Deus Estava revelando isso A Daniel Era algo que era Só entre ele E Deus Há coisas que é Só entre você E o Senhor Se for uma tentação É você Deus Se aquilo Feriu alguém Peça perdão Mas Entenda Quando você Se torna Esse amigo De Deus Deus se revelará A você De uma forma Índia Seja amigo De Deus Em todo o tempo Em nome de Jesus Amém Jesus Glória a Deus Irmãos Você que está aqui Abre a sua Bíblia Lá em João Vai ser a mensagem De hoje Enquanto você se prepara Evangelho de João Capítulo 14 Deixa eu dar um recadinho Aos irmãos Que nos acompanham em casa Meus queridos Eu deixo Deixar eu entrar Na sua casa Agora Uma boa noite Excelente Noite a você Esqueci até De cumprimentá-los Mas Eu queria chamar a atenção De você que é patrocinador De você que é Vizimista Ofertante Que ainda não cumpriu O seu amor A sua fidelidade A obra de Deus Aí nos comentários Vai ter todas as contas Que você pode contribuir Vou passar duas pra você Agência do Bradesco É 3378 Traço 2 Conta corrente 29.315 Traço 612 Agência do Itaú É a 0406 Conta corrente 42.717 Traço 9 É muito importante Que você nos envie O comprovante Para o WhatsApp Para o WhatsApp 011 97486 9694 Nesse WhatsApp Você pode tirar Qualquer dúvida A respeito das contas Você pode mandar O seu pedido de oração O seu testemunho Também de fé Em nome de Jesus Tá bom? Que Deus te abençoe E permaneça na fé E no amor de Cristo Para a glória de Deus Todo mundo já abriu Lá em João João Capítulo 14 É a mensagem Que eu estou ministrando No dia de hoje Que fala a respeito Da determinação Deixa eu falar Fazer uma perguntinha Quem aqui já fez O curso fé Do missionário R.E.L. Soares Aquelas 12 missões Olha Algumas pessoas Muitas não fizeram ainda Mas o que são Essas 12 missões São 12 missões Que falam Ensina Passo a passo A respeito da fé Mas não uma fé Vamos dizer assim Religiosa Mas uma fé real Uma palavra E o missionário Ele diz Logo na primeira lição Que é a determinação É a base Da nossa mensagem De hoje Ele fala exatamente Uma coisa Que sempre ficou gravada No meu coração Toda Eu gosto bastante De ouvir Quem tem um aplicativo Show da fé Você ouve Tranquilamente As mensagens Tanto do missionário Quanto Essa mensagem Do curso fé Mas Ele diz lá Uma coisa muito importante Ele fala o seguinte Tudo que você aprendeu A respeito de fé Até o dia de hoje Eu queria que você Colocasse por um momento De lado E depois de você ter feito Vai fazer coisas grandes Na sua vida Nessa lição Eu me lembro De um testemunho De um senhor De um homem Lá de Catanduva Eu já contei aqui Esse testemunho Que todos os dias Ele tinha que Pelo menos Enterrar Uma das suas criações Prejuízo 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 para quem Ele disse Todos os dias Ele tinha que Enterrar Se não era um porco Era uma galinha Que prejuízo Terrível Até que ele Entendeu a respeito Da determinação Assistindo o missionário Na madrugada O missionário Falando a respeito Do curso fé Ele entendeu Ele abriu a porta Da cozinha Olhou para o céu E disse Aqui não vai morrer Mais nenhum porco Nem galinha Em nome de Jesus Passou-se alguns anos O missionário Foi em Catanduva E este homem Participou deste culto O missionário Tem um metro e sessenta e seis Diz que era um homem Zarrão grande Enorme E chegou o dia de ele Para testemunhar Como missionário Eu assisti o senhor Através da televisão Eu determinei Que não morresse Mais nenhum animal E a partir daquele dia Ele nunca mais morreu A não ser aquele Que é o mesmo animal Que está comendo Nunca mais Ele pergou Quando nós Compreendemos A respeito Da determinação Irmãos Não vamos mais Perder nada Nesta vida A benção de Deus Se manifestará em nós Olha só então O que diz João Capítulo 14 No versículo 13 Diz assim E tudo quanto Pedir Diz Em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado Enfim Preste atenção Que aqui era o próprio Senhor Jesus Ensinando Ele diz Olha Então tudo Que você pedir Esse verbo Pedir No grego É o verbo Aiteó Que quer dizer Determinar Ordenar Exigir Mandar Marcar tempo E quando Foi traduzido Para nossa língua Portuguesa Foi traduzido De uma forma Errônea Não de um erro Grotesco Mas uma falta De interpretação É como no inglês Né irmãos Que já fez Inglês Ou faz inglês Uma palavra Representa Várias coisas No inglês Aqui no Brasil Na nossa língua Portuguesa Uma palavra É para aquilo ali E olha lá Não estou falando De dialetos Ou expressões Regionais Mas estou falando A gente vê Que é realmente Aquela palavra Então existe Essa flexibilização Na linguagem E no grego Aconteceu isso Que quando foi Então Traduzido Para nossa Língua portuguesa Vem de uma forma Errada Que era O meu fato Aqui Era o determinar E tudo Quando determinar Em meu nome Não adianta A pessoa determinar Só não usar O nome de Jesus Não adianta Ela levantar A mão E dizer Diabo A partir de agora Sua obra Está amarrada Mas está amarrada Por que? No nome de Jesus Eu tenho que entender Que este poder Está entrelaçado Ligado Ao nome de Cristo Por isso Ele diz Olha Sem mim Nada poderei Isso fazer Tem pessoas Que mandam O diabo embora Sai cabelo daqui Sai cabelo de lá Manda O mal parar Aqui e lá Mas não usam O nome de Jesus Então ele diz aqui E tudo quanto Pedir Tudo quanto Determinar Em meu nome Olha só Eu falei Para que? Existe um motivo Para que você Seja abençoado Por que que Deus Preza tanto Em nos abençoar? Ele diz Para que o Pai Seja glorificado Preste bem atenção Você que não Não testemunha Das bênçãos Que você recebe Dos milagres Que você alcança Você está permitindo Que o diabo Roube a glória De Deus Você está Compactuando Não pastora Então aprenda Quando Deus Te abençoa Ele tem um intuito Ele tem um motivo De ter Não mas aí Eu vou Deixar Ficar mais Composo Porque aí Eu dou Aquele testemunho Deus não quer Que você dá Aquele testemunho Ele quer que você Testemunhe Não deixe o diabo Roubar a glória De Deus Que manifestou Se na sua vida Ele diz Você que determinou O meu nome Eu vou fazer Mas com um intuito De você Glorificar o Pai As nossas bênçãos Tenham intuito Não só De nós Desfrutarmos Do melhor Essa terra Mas de que Toda a nossa vida Venha ser Para a glorificação Do nome de Jesus Eu dei um exemplo De manhã Que está lá Em Atos Vamos lá Atos dos apóstolos No capítulo 3 Estes homens Determinaram O milagre E aquele Que recebeu O milagre Não demorou Para cumprir A manifestação Do poder de Deus Na vida dele Ele entrou No templo Louvando E glorificando Ao Senhor Olha só O que diz Capítulo 3 De Atos No versículo 1 Diz aqui Pedro e João Subiam juntos Ao templo A hora da oração A nona E era trazido Um varão Que desde o vento De sua mãe Era coxo O qual Todos os dias Punham ao templo Chamada formosa Para pedir esmola Aos que entravam E vendo a Pedro E a João Que iam entrando No templo Pediu que lhe dessem Uma esmola E Pedro Com João Fitando os olhos Nele E disse Olha para nós E olhou para eles Esperando receber Alguma coisa E disse Pedro Não tenho prata Nem ouro Mas o que eu tenho Isto te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te E anda E tomando-o Pela mão direita O levantou E logo Seus pés E tornozelos Se firmaram E saltando-o Pôs-se em pé E andou E entrou Com eles No templo Andando E saltando E louvando A Deus Jesus Deu a eles O poder necessário Como ele deu A nós também Quando Pedro Determinou Olha Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te E anda Aquele homem Precisou de uma certa ajuda Até seus pés E tornozelos Se firmarem As vezes é isso Que precisamos Aprender A fazer também Ah mas pulando Aquele meu parente Mostrou Não se firma Com Jesus Não quer saber nada Irmão As vezes É aquele coxo Que você tem Que segurar Pela mão Até se firmar Para que ele Posse entrar No templo Ah mas eu já Já fiz tudo Que era preciso Não É necessário Que você o levante E coloque a fé E se firmar No templo Na presença De Deus Foi isso Que Pedro fez Ele determinou Aquela cura Não foi Porque Pedro Queria vê-lo Dentro do templo Aqueles que tinham Algum defeito Físico Não podiam Entrar no templo Ficavam Apórdia Deus não quer Que você fique Apórdia Deus quer Que você Entre no templo Para adorá-lo Mas para isso Nossos pés E tornozelos Podem se firmarem E permanecer Na presença De Deus A importância Da determinação De Pedro Fez aquele homem Ser curado Quando você Leva a sério O que Deus Leva a sério Posta a certeza Não quer Que ele tem Benção Para você Aí mesmo Em Atos Dos Apóstolos No capítulo 14 Olha só O que ele diz aqui Atos Capítulo 14 Aqui fala de Paulo Paulo estava pregando A respeito De Jesus E ali naquele lugar Um homem Atentou Para o que Paulo pregava Paulo não estava Pregando Aos cristãos Mas estava Pregando Aos outros Povos A respeito Da salvação Olha só O versículo 8 Diz o seguinte E estava sentado Em listra Certo varão Lenso dos pés Coxo Desde o seu nascimento Olha só O qual Nunca Tinha andado Preste atenção Que a Bíblia Foi tão detalhada Primeiro falou Que era Lenso dos pés Depois a Bíblia Fala que ele era Coxo Desde o seu nascimento Depois ainda fala Olha ele nunca andou Detalhou Toda a fraqueza Daquele homem E as suas impossibilidades E a palavra de Deus Diz o que Versículo 9 Este Ouviu falar Paulo Que fixando Nele os olhos E vendo Que tinha fé Para ser curado Disse Em voz alta Levanta-te direito Sobre os teus pés E ele saltou E O glória Paulo Determinou a cura Daquele homem A qual nunca Tinha andado Irmãos A natureza humana É uma coisa Tremenda A criança Já não nasce andando Ela tem que aprender Ela aprende a sentar Alguns aprendem A gatinhar Depois ela tem que Aprender a vencer O medo Ela vai se agarrando Em cada lugar Até ela se sentir Que as pernas Delas estão o que? Fortalecidas Agora eu posso Ah mãe Quando começa a andar Ninguém vai ser Aquela criança Se acha até Independente Quem tem filho sabe Quando é pequeno Você vai andar Com eles E vai ter que tirar a mão Não quer nem te dar a mão Porque eles Se acham Completamente Independentes De você Porque para eles Agora Agora eu posso Fazer o que eu Quero Porque agora Eu sei andar Ele diz Olha grande coisa Mas para ele Que grande novidade Aquele homem Ficou perplexo Como a multidão Ficou perplexa Nunca tinha andado Talvez as pessoas Olhassem Coitado Olha que infeliz Leste do pé Dos pés Ele é coxo Não anda desde Desde que nasceu Coitado Nasceu para sofrer Só que ele Atentando para aquilo Que Paulo pregava Nasceu no coração Dei a fé E Paulo viu Preste atenção Jesus também vê Quando existe a fé No nosso coração Para que ele Possa operar Quando ele viu Que aquele homem Estava cheio de fé A determinação Foi só um ato E a palavra de Deus Diz que ele Mandou aquele homem Indireitar-se Sobre os seus pés E ele se levantou E começou a andar Quando nós Entendemos Que o poder Que nos foi delegado Está sobre nós E que nós Podemos usá-lo No nome de Jesus Aquilo que você Determinar No nome de Jesus Cristo Será feito Se você hoje Determinar a sua cura E crer na sua cura Será feita Na sua libertação Na bênção familiar Ou em qualquer outra área Da sua vida Irmão, aprenda A determinação Não é só um estudo Para você colocar ali Na parede E contemplar É para você viver E tomar posse De tudo aquilo Que Cristo conquistou Para você Ele diz Eu não sou homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa O que ele fez Na cruz Por mim E por você É para que nós Tomássemos a bênção A qual ele já conquistou Nós temos que ser ousados Lá em Josué Vamos ver Capítulo 10 Fala exatamente Um pouquinho Sobre esta ousadia Josué Capítulo 10 Eu estou dando aqui Uma ressalva Do que eu preguei Nos pontos anteriores Um pouquinho Depois vamos lá No último versículo De hoje Josué Capítulo 10 Em nome de Cristo Quem achou Diga amém Nós vamos ver Aqui no versículo 10 Em diante Diz assim E o Senhor Os conturbou Diante de Israel E os feriu De grande ferida Em Gibeão E seguiu Os pelo caminho Que sobe A Bet-Jerom E os feriu Até a Zeca Que é Maquedá E sucedeu Que Fugindo eles De diante de Israel A descida De Obed-Jerom O Senhor Lançou sobre eles Do céu Grandes pedras Até a Zeca E morreram E foram Muitos mais Os que morreram Das pedras De Saraiva Do que Os filhos de Israel Mataram a espada Então Josué Falou ao Senhor No dia Que o Senhor Deus a morrer Na mão Dos filhos de Israel E disse Aos olhos Dos israelitas Sol Detente Em Gibeão E tu Lua No vale De Ajalom E o sol Se deteve E a lua Parou Até que o povo Se lingou Dos seus inimigos Isso não está escrito No livro do reto O sol Pois Se deteve No meio Do céu E não se apressou A se pôr Quase Um dia inteiro E não houve Dia semelhante A este Nem antes E nem depois Dele Ouvido o Senhor Assim A voz De um homem Porque o Senhor Pelejava A luz É o Glória a Deus Josué poderia Muito bem Falar Bom Muitos Já morreram Já morreram Já foram destruídos Deus veio Com a chuva De pedras E os destruiu Bom Vamos embora Para o nosso Acampamento Porque Deus Nos deu vitória Eles sabiam Se aquele povo Se reunisse Novamente Subiria contra eles Nós não podemos Deixar nenhum resquício Nada para trás Ah não Depois quando Deus quiser E arruma isso aqui Não é agora Já viu aquele pedreiro Que vai fazer um serviço Na sua casa E fala para você Não Dona Maria Quando eu terminar O serviço aqui Eu volto aqui Irmão pode ter voltado Para outra coisa Mas não vai terminar Aquele serviço Que deixou Tem muita gente Que vai estar Deixando as coisas Passar Não deixa não E Josué Com toda a ousadia Que é diante Deus diante Dos filhos de Israel Falou olha Sol você vai parar Lua você vai se deter E a palavra de Deus Diz que aquele sol Parou no meio do céu E não teve pressa Em se pôr Deus deu tempo hábil Para que Josué Destruísse os inimigos Mas o que eu quero Chamar a sua atenção Foi como a determinação De Josué Trouxe vitória Para Israel A sua determinação Em favor da sua casa Vai trazer vitória Para o Senhor É você que dá um basta Nas ações do inimigo É você que dá um basta Naquela força diabólica Que muitas vezes Vem contra você De todos os âmbitos De todos os lados Que você acha Agora não consigo mais vencer Irmão Levante-se hoje Deus não quer você Manquejando não na fé Deus não quer você Se rastejando Para chegar até as águas Que ele foi colocado Naquele tanque Deus quer que você Se levante hoje Use toda a autoridade Que ele lhe deu Paralise a ação do inferno Que eu imposto A benção Mas por isso Eu determinei O que eu tenho que fazer Agora sim Jó Capítulo 22 Só para terminarmos Jó É antes de Salmos Se você abrir em Salmos Que é no meio da Bíblia Antes de Salmos Vem Jó Jó Capítulo 22 Muita gente conhece já Esse versículo Em nome de Cristo Olha só o que diz Versículo 28 Diz o seguinte Determinando tu Algum negócio O que? Serte a Firme E a luz Brilhará Entre os caminhos Você determinou Não recue O que o diabo vai fazer Vai tentar mostrar para você Que aquilo que você determinou Não aconteceu nada Não te ajudou Em nada Isso é estratégia do diabo Para fazer você recuar Se você determinou Fique firme A obra de Deus É completa Ele diz Determinando tu Algum negócio Na sua oração Ele diz Seja firme Não volte atrás Quando você Permanecer no propósito Ele diz A luz vai brilhar Para você A solução Deus vai trazer A direção Ele vai lhe dar A bênção Vai se manifestar A luz Brilhará No teu caminho Deus quer que você Comece Comece a partir de hoje A viver uma nova etapa De fé Comece a determinar Mas determine Com os antigos Assim como Josué Foi ousado Em determinar Que aquele sol Se detesse E aquela lua Parasse E assim fez O que você Falar hoje Será declarado Como o início Da sua vitória O que você Determinar hoje Vai ser aquilo Que você está Precretando Em seu favor Em nome de Jesus Amém Jesus Vamos aplaudir O nosso Deus Bem de morte Em nome de Cristo Glória a Deus Meus queridos Eu vou pedir Para os irmãos As irmãs Vão distribuir Para vocês agora Aquele cálice Com água Aquela água Consagrada Em nome de Jesus E assim que você For recebendo Eu queria que você Ficasse lá de pé Porque nós vamos Entrar em oração Em nome de Jesus Mas pastora Se você não quer participar Você não é obrigado Mas todo mundo Pode participar Tá bom? Em nome de Jesus É a nossa oportunidade De alcançarmos De Deus a vitória A bênção Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Isso Amém? Graças a Deus Você que já recebeu Está de fé Feche seus olhos Em reverência Ao Senhor Jesus Curva a sua cabeça O nosso Deus Já está aqui Neste lugar A palavra de Deus É real Ela é a verdadeira E quando Ele Nos ensina O que você pediu Em nome Eu farei O que você Determina hoje É aquilo que será escrito Na sua vida A partir de agora Louve o Senhor De todo o seu coração Em nome do Senhor Jesus Aleluia Os anos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa E agora É no tudo que já morreu Não podes pensar Que esse é o teu fim Não é o que Deus Levante do chão Pega o amor Restitui Eu quero de volta Eu quero em mim Sabe E põe teu azeite E a dor Restitui E leva-me às águas Tranquilas Clava-me, Senhor E refrigera Minha alma Restitui É o teu fim É o teu fim E o teu fim Que esse é o teu fim 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 O teu fim Sonho que se perdeu O que era festa E agora É no tudo que já morreu Não podes pensar que este é o meu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão, o herói do amor Este mundo Eu quero te volta pra ele Salve Muito amante de amor Este mundo Eu quero as minhas águas Tranquilas Trava-me, Senhor E ele enxerga a minha amada Este mundo Eu quero te dar o meu fim 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 Senhor, Senhor Olha pra essa pessoa que quer a saúde Eu quero te dar o meu fim 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 Tem tentado contra mim Essa pessoa já tentou o suicídio Essa pessoa já pensou em morte Quem desejava morte Ele morre Essa outra Tem sido tomada pelo medo Pelo fã Pelo síndrome do Deus O Senhor é poderoso Quando essa pessoa Participar dessa Essa Deus Que tem sentido todos Sintomas de vida Essa dor de cabeça Que todos os dias Essa pessoa tem sentido Essa dor na dúvida Esse mal na coluna Que tem radiado até a perna Nessa pessoa Esse medo de ar Por poder O Senhor tem clamado Mas basta agora Essa pessoa que tem sofrido Com a grite Com a próstata Com a osteoporose Com a osteomerite Com a osteoporose Mas basta agora É que esse Deus Que precisa da cruz A justiça Com a paz Com o fígado Dos pães Para o Jesus O Senhor declara Na Tua palavra Eu irei E daria saúde Mas Que hoje Essa pessoa Seja livre Em nome de Jesus Participe agora Para essa água Nessa água O amor Deus Que cada boca Nessa água Esteja Eu oro Eu oro Essa droga Que durante o dia Que eu pedi Em oração Eu oro Na Tua Dona Joselina Que me encontrou Com o convite Meu Deus A credência Que foi diagnosticada Deu canse A Rosa A Erika Deus Que fez O macio O dia A Esteva Que sofreu Pela opressão A Maria Rosa Oh meu Deus A Renata Que fez Que a porta Deu canta A meu sino Que é o seu Papai Deu canta A operação Dos seres A Gisele Família Luciano Meu Deus Que se for E o convite Que se for E o convite A sua E a família Deu canta Que se for E o convite Vive Meu Deus Que for todas As áreas Que a vida E a terra E a terra E a igreja Família Amazia Família Elza Obau Meu Deus A Valterice Toda casa Da Vier A Elane Amorinha Amiga Meu Deus Em nome de Jesus Descubriu Amorinha Comério Minha Oh my Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL